Olá, bom dia. A ANS suspende venda de 19 planos de saúde. Agronegócio. Exportações batem recorde em novembro e ultrapassam 12 bilhões de dólares. Fiscalização reforçada. Começa hoje a operação da PRF para as festas de fim de ano e férias. Sexta-feira, 16 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Teve início a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Até o dia 26 de fevereiro de 2023, a fiscalização vai ter um aumento de efetivo especialmente convocado para trabalhar no período das festas de fim de ano e férias. Com a chegada das férias e das festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras aumenta. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização. Durante o lançamento da Operação Rodovida, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, analisou o trabalho realizado pela PRF nas estradas do país. Operação que visa ajudar a população brasileira a evitar acidentes, apreender drogas, evitar os crimes, enfim. Todo esse belíssimo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as demais agências, com a Polícia Militar, com os DETRANS, enfim, com todas as agências, as guardas municipais do nosso país, tem feito todos os anos. A Operação Rodovida foi instituída pela Polícia Rodoviária Federal em 2011. Os bons resultados fizeram com que ela fosse transformada em programa permanente em 2021. Nesta edição, a Rodovida tem como tema No Trânsito, Escolha a Vida. As ações de fiscalização começam neste Natal e devem permanecer até o fim do Carnaval, em fevereiro do ano que vem. Em 2011 e 2012, com a primeira edição da Operação Rodovida, foram 2.226 mortes. Agora, na última edição, nós tivemos 1.415 mortes nas rodovias federais. A PRF vai desenvolver ações de forma integrada, envolvendo órgãos públicos, estaduais e municipais. Para auxiliar os trabalhos, novos equipamentos, veículos e aeronaves foram entregues na sede da PRF em Brasília. Vocês viram representados mais de 140 milhões em equipamentos entregues. Com a aquisição desses dois aviões, totalizando quatro aviões Caravan, aviões dotados para transporte de pessoal, para transporte de carga e para serviço aeromédico através de UTI. Dezenove planos de saúde de seis operadoras vão ter a venda suspensa a partir do dia 22 de dezembro. A medida é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Segundo a ANS, a suspensão ocorre devido a reclamações sobre a cobertura dos planos durante o terceiro trimestre do ano. Quase 390 mil beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no atendimento. E a ANVIS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso do medicamento dexametasona injetável para a covid. A nova indicação é para pacientes em estado grave ou situação crítica. A inclusão do novo tratamento foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e de autoridades reguladoras estrangeiras, como a Agência Europeia de Medicamentos. A ANVIS alerta ainda que nenhum medicamento para a covid-19 substitui as vacinas aprovadas. O presidente eleito se reuniu com catadores de material reciclável em São Paulo. Lula anunciou que vai elaborar políticas públicas específicas para o setor. Acompanhado da esposa Janja e do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Luiz Inácio Lula da Silva esteve no centro de São Paulo para um encontro com os catadores de material reciclável. O presidente eleito retomou uma tradição que se iniciou em 2003, em seu primeiro mandato. Num breve discurso, Fernando Haddad disse que, a pedido do presidente eleito, o trabalho na área econômica terá grande espaço para a justiça social. O ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O presidente eleito disse que o governo federal vai ouvir catadores e pessoas em situação de rua para traçar políticas públicas específicas para esse segmento da sociedade. Adiantou ainda que vai participar de um encontro com o povo de rua da cidade de São Paulo, já no início do governo. Como presidente, eu virei a São Paulo para um encontro com o povo de rua, marcado pelo padre Júlio, pelas pessoas que cuidam disso, para ver se a gente começa a dar um tratamento diferenciado ao povo que é tão esquecido nesse país. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também teve agenda ontem. Ele se reuniu com governadores em Brasília, num evento organizado pela Unesco e pela organização Todos pela Educação. O debate girou em torno das primeiras medidas a serem adotadas no setor em 2023. As exportações do agronegócio bateram recorde no mês de novembro. O volume ultrapassou os 12 bilhões de dólares. Vamos saber mais informações ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, é a primeira vez que esse volume ultrapassa a casa dos 10 bilhões de dólares para os meses de novembro. Na apuração, o valor apurado foi mais de 50% maior na comparação com os 8 bilhões de dólares exportados em novembro do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dois fatores levaram a esse resultado. Um deles é o aumento das exportações, principalmente de milho, com mais de 3 milhões e 700 mil toneladas, e de açúcar, com 1 milhão e 300 mil toneladas. Também influenciou os preços médios de exportação elevados em quase 17%. Com isso, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras chegou a 45%. Considerados os 11 meses do ano, o Brasil vendeu ao exterior quase 150 bilhões de dólares em produtos agrícolas, um recorde para esse período desde 1997. O setor da soja é o principal exportador, com 21% de participação. Eu volto com você, Mara. Obrigada por suas informações, Glauco. Mais de 70% das indústrias brasileiras se modernizaram em 2021. É o que mostra a pesquisa de inovação do IBGE, a Pintec, que foi reformulada e agora é semestral. As indústrias de médio e grande portes do país investiram, no ano passado, 70,5% em atividades de inovação. E a aplicação de recursos foi maior nas grandes empresas. É o que mostra a pesquisa de inovação publicada pelo IBGE. O setor químico lidera o ranking das que se modernizaram. Em seguida, vem as fábricas de equipamentos de informática e eletrônicos. Depois, veículos automotores. Em 2021, a indústria brasileira foi responsável por 22% do PIB, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A inovação tem relação com a exploração de novas ideias em processos de produção de produtos ou serviços e também de como eles são oferecidos ao mercado. E sempre envolve o uso de ciência e tecnologia. Participaram da pesquisa mais de 1.400 empresas industriais. Ela vai a campo coletar informações no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. No primeiro semestre, sempre serão coletadas informações que permitam a construção de indicadores temáticos de temas rotativos. No segundo semestre, sempre irá a campo um questionário com pesquisas que tratem de indicadores básicos de inovação e pesquisa de desenvolvimento. A análise revelou também o índice de empresas preocupadas com investimento em pesquisa e inovação neste ano em relação ao ano passado. O gerente de pesquisas do IBGE explica que a maioria mostrou a intenção de reservar recursos. 59,8% das empresas disseram que vão manter esses gastos e 37% esperam ter um aumento até o final deste ano. Apenas 3,2% das empresas esperam uma diminuição dos gastos em pesquisa e desenvolvimento em 2022 em relação a 2021. O Ministério das Relações Exteriores apresentou o novo Regulamento Consular Brasileiro. O documento orienta sobre os procedimentos do dia a dia para atender quase 4,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. O novo Regulamento Consular Brasileiro foi atualizado para inserir novas tecnologias, incorporar as mudanças nas leis e aperfeiçoar o atendimento aos mais de 4,4 milhões de brasileiros que vivem fora do país, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Esta é a primeira revisão geral do documento desde 2010 e traz novas normas para facilitar o atendimento de brasileiros que moram longe de embaixadas e consulados e orientações reformuladas para o apoio brasileiro em casos de grandes crises causadas por conflitos ou desastres naturais, por exemplo. Atualmente, o Brasil conta com 191 repartições consulares em todo o mundo. Garantir que essas centenas de milhares de atos e ações realizadas nas mais diferentes partes do mundo, sob regimes jurídicos locais diversos, tenham uniformidade, harmonia, tenham fé pública no Brasil e sejam cada vez mais acessíveis para a nossa comunidade no exterior, O sistema previdenciário brasileiro nasceu em 1923 e muitas mudanças ocorreram para garantir ao trabalhador benefícios ligados à aposentadoria, assistência social e saúde. Nesta quinta-feira, o governo federal abriu as comemorações do centenário da Previdência do Brasil. Salário, maternidade, auxílio-doença e pensão por morte. Benefícios garantidos pela Previdência Social. Uma lista encabeçada pela aposentadoria, considerada um patrimônio do trabalhador. Ao longo dos anos, o sistema foi crescendo e se aperfeiçoando para oferecer ao cidadão brasileiro direitos trabalhistas nas áreas de Previdência, Assistência Social e Saúde. Um evento na esplanada dos ministérios marcou o início das comemorações do centenário da Previdência Social. A aposentadoria não era uma realidade. As pessoas trabalhavam até morrer. Não existia uma previsão sequer legal que isso seria uma garantia na vida do trabalhador. Esses 100 anos celebram esse movimento, esse processo de respeito ao trabalhador. Nesses 100 anos de existência, o sistema de Previdência Social no Brasil se consolidou como um dos mais amplos do mundo. São 37 milhões de benefícios pagos mensalmente e cerca de 800 bilhões de reais injetados por ano na economia do país. A gente ajuda as famílias brasileiras a receberem todos os meses, de forma correta, de forma tempestiva, o seu salário. E isso movimenta a economia do Brasil. Quem gerencia um sistema de Previdência Social está sempre preocupado em equilibrar a receita com as despesas. E para facilitar o fechamento das contas do setor federal, neste final de ano, a área econômica liberou um crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais. Que vai permitir que a gente complete mais um ano com a Previdência em ordem, entregando ao cidadão brasileiro aquilo que nós fazemos de forma tempestiva, como disse o André, todos os meses. É isso. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.